Farol da noite adentro Farol de chuva e vento Farol pra todo barco que te chama Leva a tua chama e incendeia a escuridão Com toda a luz que traz contigo A luz abençoada A luz espalha-se por todo o oceano E traz o barco pra beira do cais Farol da noite brilha no espaço Farol da noite brilha no espaço Farol da noite brilha no espaço Farol da noite brilha junto às estrelas do céu Farol da noite adentro Farol de chuva e vento Farol pra todo barco que te chama Leva a tua chama e incendeia a escuridão Com toda a luz que traz contigo A luz abençoada A luz espalha-se por todo o oceano E traz o barco pra beira do cais Farol da noite adentro Farol da noite brilha no espaço Farol da noite brilha junto às estrelas do céu Farol da noite brilha no espaço Farol da noite adentro Farol de chuva e vento Farol pra todo barco que te chama Leva a tua chama e incendeia a escuridão Com toda a luz que traz contigo A luz abençoada A luz espalha-se por todo o oceano E traz o barco pra beira do cais Junta às estrelas do céu